Com as mamãe e as duas marcieiras, ficas logo com a mania que elas vão todas a olhar para ti. É, pá. Todas, 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 também não. Mas olha os gás de brigada de trânsito, olha o centro. Ela foi para a feira, mas não foi com desgosto. Foi depois de verem um... Nos outros quatro crucifixes. É o casamento do teu ex-namorado? E eu é que estou a ser um criançola. Pera, tu também não andaste com a noiva, que é a minha briga? Epá, as mulheres são todas iguais. É impressionante. A conversa não lhes interessa e elas mudam no assunto. Escuta lá, nós estávamos a falar de ti. Querias falar de mim, tinhas fechado o assunto primeiro. Andaste ou não andaste com a minha prima Catarina? Epá, isso não tem comparação. Porquê? Eu andei com a tua prima só dois anos. É, e eu andei com o Fernando só oito meses. Que lindo. Até o tempo ela contou. Não comparares, pá. Marta André, eu tinha uns 20 anos. Era um chaval. É, e eu tinha 16. Ainda era mais. 16? Então esse gajo é um tarado. Foi andar com uma miúda que era menor de idade. Ele tinha 15, pá. Poxa! Olha ali a tia Celeste, olha. Já que ficou pronto, só parece que está grávida. Parece não, está mesmo, está grávida. É uma menina. Ah, mãe, daí como é que ela engravidou? Claro, como é que ela engravidou? Olha, rompeu-se a preservativa ou... Deve eu não te perguntar, não é? Olha agora. Ah, mãe, a tia Celeste fez 70 anos a semana passada. Ah, fez? Então já tinha idade para ter juízo, não é? Lá, 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 lá. Ué, como é que se diz obrigado em russo, pá? Ucraniano. Ah, muito ucraniano. Muito ucraniano. Por aqui, me estás bêbado? Estou agora a ficar à espera de 147 macacos como antes de mim, hein? Ah, mas eu vou falar com a Graciette, que é a minha sobrinha. Não é a minha sobrinha, é a minha cunhada, é a mesma coisa, é a mesma merda, sou da mesma família. E ela vai se ouvir isto e vai-me explicar o que é isto na senha. Ah, vixe, não estás a rir para mim, não é? Não é, não é, não é. Ah, mas a guia é até pôcamu do que isto. Ah, só a menina foi-me fazer guia, não está a fazer de limpar-no? Não está a sair do que é? Então o fulgnano passou lá tantas noites em casa, você acha que eu não dava puguício? Então o que é que vocês andavam a fazer com mais que o método? Vai-me dizer que o fulgnano andava à procura dos pokémons. Mamã. Não é gringo, mamã? Hum? É que é outro? O que é que é que é o fulgnano? É que é outro? Como completamente despreprenido ao cataguino? Ai, mamã. Oh, mamã. Ele pensa que eu sou o vixen. Igual que eu pedi-me. Mas ele quem? O fulgnano ou quem andava à procura dos pokémons? Oh, mamã. O fulgnano deu outro que estava lá, mamã. O fulgnano já não é virgem. É que há coisa mais natural, você não acha? Ah, mamã. Ele também é virgem. Achou piada esta coisa de casarmos os dois virgens? Eu não tive coragem. O fulgnano é virgem. O fulgnano é virgem. O que é que é a idade? O que é que é a idade? O que é que é a idade? É só de qualquer coisa, mas dá-me um escadinho para tudo. O nome dele é FÁCIL. O Andes, é fácil de chamar culpa. Oh, pessoal. Pode chegar aqui? Patá! Fora! É o fulgnano! É o fulgnano! O que é isso? Mas se partem os pratos, até é que a gente ficou mais pobre. É que é uma tradição, é sim. Chamou o fúcil? Chamei, chamei. Dás lá o chopp-shop, faz favor. Não, para mim não quero chopp-shop, é bacalhau, porque eu não sou um bui de comida chinesa, não gosto. Nada disso, mas choque-chope é uma expressão. Ah, está bem. Vás, ele não percebeu. Oi, a comida? É. Vai ter de esperar, senhor. Vás, ele está a servir a outras pessoas. Oh, oh, oh. Eu fui os primas a chegar. Hoje não, fomos, que eu também viveste sozinho, por acaso. Qual o número de senha? O quê? Ter senha verde ou senha azul? O quê? Oh, amigo, desculpa, não estamos a perceber. Qual senha? Está no porta. Está no porta o quê? Senha? Ah pá, mas estás a deixar comigo aqui? Isto é um casamento ou a sopa dos pobres? Então agora pode me ter que tirar uma senha à porta? Senha verde-se é prioritária para criar vidas, vieiras, anões e contabilistas. Senha azul para toda outra gente. Ah pá, mas o que é isto? Mas isto agora é novo. O que é esta história? Nós é que exigiu. É que nem há repartição, nem a finança. É bem, há repartição. É duro. É duro. Não vás mais para baixo. O quê? O quê? O quê? Que isto já não anda lá muito bom só com o pé de atleta. É que se esborrachas os tomates, então é duro. Não é nada a fazer. É tão bacana, certo? É, oh pá. Opa, estas gentes das finanças normalmente, eles não têm a culpa. Eles, né, são filhos de pais divorciados. São crianças que nunca ninguém lhes deu atenção. Criado assim, amor, é verdade, eu faço assim, olha porcarita, eu insistia que me pare da algema, algema-me à cama, algema-me à cama, algema-me à cama, estou a falar a sério, olha, ele tanto insistiu que eu algemei-o, mas depois ficou para lá a rabichar, é que eu tive que ir fazer o almoço, não tenho tempo lá atrás, mas será que é por isso que eu ainda não o vi hoje? Eu não sei que tu eras diferente, mas tinha esforço sempre abertas à frente, mas estou a ver que está a estudar, já me põe-te por ao ar para estudar, saber o que é mal da frente. Vai ao frente! E vai! Vai dar uma escapadinha, eu digo, ok, desde o lado, o bem focado, faz-se bem, só não fiz o reparo, agora eu sei, uma vez não soube, que eu vivo a ninguém. Vai dar uma escapadinha, eu digo, ok, desde o lado, o bem focado, faz-se bem, só não fiz o reparo, agora eu sei, uma vez não soube, que eu vivo a ninguém. E vai! Vai! Ah, eu sei que não tomeira, e o churro não te mata, nem quer que tomeza, até que eu estico grata, o churro fosse tu, Mas tiver que ser avaliço, chega para mim, para tu, se for bem dividirinho. As famílias que acreditam de Deus As famílias que acreditam de Deus Faz a pele que tudo se esquece O moito é o amor de Deus Não pode ficar a qual O que será sexual O pé da vida bom Agora espera aí que vai Agora espera aí que vai